Considere as seguintes premissas. Todos os generais são oficiais do exército. Todos os oficiais do exército são militares. Para obter um silogismo válido, a conclusão que, logicamente, se segue de tais premissas é monto o diagrama que tu resolve. Vamos lá? Todos os generais são oficiais. Então, ó, general dentro de oficial do exército. Vou botar OER. Todos os oficiais do exército são militares. Então, oficial do exército deve estar dentro dos militares. Então, se o oficial do exército está pronto, os militares por fora, né? Tem que saber, já viu que para essa prova tem que saber bem silogismo, essas coisas todas, né? Agora, vamos lá. Alguns oficiais do exército são militares. Alguns? Não, todos são militares. Está fora. Nenhum general é oficial do exército. Não, todos são. Alguns militares não são oficiais do exército. Não necessariamente. Por quê? Pode acontecer de todos os militares serem iguais aos oficiais do exército, igual nós acabamos de fazer. Pode acontecer de oficial ser igual aos militares, né? Então, não necessariamente vai acontecer. Todos os militares são oficiais do exército. Não necessariamente. A gente já viu. Letra E. Todos os generais são militares. Letra E. Toma cuidado. Tem que estar ligado que quando tem o todo, o menor está dentro, pode acontecer dele ser igual ao maior. Então, se tiver algo falando, alguns militares não são oficiais do exército, não é resposta porque pode acontecer. Tudo bem? Então, se tiver algo que você vai fazer, eu vou fazer algo que você vai fazer. Não é? Eu vou fazer algo que você vai fazer.